Música Vamos começar pela primeira questão facílima de cara, shhh, Comperve. Com certeza a Comperve não vai dar essa moleza, já estou avisando. Shhh, epa, nada mais de conversa agora. Só uma dica, não se baseiem minimamente pelas questões da Comperve que tem. São poucas de concurso e mesmo as que tem estão em um nível muito baixo. O concurso vai ser muito concorrido, a Comperve é séria, está contratando consultores. Então, não vou preparar vocês para uma banca que caia uma questãozinha dessa não. A gente vai fazer para quê? Para aproveitar ela, para dar mais conhecimento. Mas a gente tem que preparar vocês para um nível, porque vai ter que ter questões de ponta. Para poder exatamente separar o joio do trigo. Para poder fazer uma seleção de uma primeira mão logo, por exemplo, botar cinco questões de ponta. Que só vai para a segunda fase, entre aspas. Quem acertar aquelas cinco, porque aí vai para a concorrência e depois é uma questão que decide. Então, uma questão dessa não vai cair. O surgimento das primeiras caixas de aposentadorias e pensões, CAPS, é o marco inicial da atividade estatal em relação à assistência médica. Quem é que estava no meu aulão de domingo? Olha aí. Quando a gente questionou aquela alternativa que considerava já na República Velha o modelo já médico assistencial. Porque ele já considerava que com o início, com o lançamento, a publicação das caixas e aposentadorias e pensões, as criações, aquele autor já considera que o modelo médico começou paralelamente a se instalar junto com o sanitarismo. Essa mesma lógica. A lei de 1923, na qual o governo instituiu e regulamentou tais entidades, foi qual, minha gente? Epa, está fraco demais. Lei? É Lóis Chaves. De graça. Deixa eu ter uma ideia aqui. Quem não fez o preparatório com a gente? Para a gente ter uma ideia. Todo mundo fez. Então, só quem pode errar uma questão dessa é ela. Porque se vocês errarem, nem diga que foi aluno nosso. Muito bem. Lei é Lóis Chaves. De cara, vamos revisar datas relacionadas a uma dica. A história da previdência, a história da previdência se confunde com a história da saúde no Brasil. E a gente viu isso durante toda a aula, quando a gente estudou a história das políticas. A gente viu que no início do século, começa a se instalar as primeiras práticas de saúde no Brasil. As práticas organizadas. E aí, o presidente Rodrigues Alves indica quem para conduzir essas práticas? Quem? Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Para dirigir a saúde pública. Mesmo sem ter órgão, né? Porque o primeiro órgão de saúde pública no Brasil só é criado em 1920. Não é isso? Só relembrando. Estão muito calados. Ó, que datas aqui a gente lembra em relação a essa questão? Essa questão está falando do início do modelo previdenciário no Brasil. Primeira iniciativa que dá direito aos trabalhadores, tem algum tipo de assistência, assistência previdenciária, são as caixas de aposentadorias e pensões. Criadas em 1923, qual foi a primeira caixa de aposentadorias e pensões? Dois ferroviários. Muito bem. Quais eram as duas grandes categorias da época? Maríticos e ferroviários. Então, quando em 1933, na era Vargas. Muito bem. A gente sai da República Velha, não é isso? E entra na era Vargas. Getúlio cria os institutos de aposentadorias e pensões. Qual a diferença das caixas de aposentadorias para os institutos? Quem são os beneficiários das caixas de aposentadorias e pensões? Os trabalhadores? Os trabalhadores urbanos. Apenas os trabalhadores urbanos. Cuidado, que se eles forem fazer questão, não vão botar uma diretinha dessa, não. Pode botar exatamente para vocês considerarem o que é que é certo, que a Comperve gosta muito de botar questões. Aí muda uma questãozinha. Aí vai dizer que as caixas de aposentadorias foram criadas para trabalhadores urbanos e rurais. Um exemplo. Muda só isso. E errou a questão. Só para trabalhadores urbanos. A gente sabe que naquela época, Getúlio teve que ter, antes de Getúlio, aqui já em 1923, os grandes latifundiários, coronéis, eram os que legislavam. Então, eles concordaram com a lei, mas se não incluísse os rurais, os trabalhadores rurais. E em 1933, os institutos de aposentadorias e pensões incluíam os trabalhadores rurais? Não, continuavam só os trabalhadores urbanos. Agora, tem um detalhe. Aqui, as caixas de aposentadoria eram organizadas pelas empresas. Os institutos vão ser organizados pelas categorias. E aí o Estado vai ter participação. E quem é o primeiro instituto? Qual é o primeiro instituto criado? Quais eram as duas categorias, minha gente? Só é se lembrar as duas categorias de poder que existiam naquela época, ferroviários e marítimos. Os rurais, coitados, nem pensar que eram tudo subordinados a um coronelialismo, que eram exatamente os grandes poderosos. Então, eles eram os patrões e eles legislavam por isso. Então, em 1966, essas datas não tem como a gente não fixar. 66, 67, eu estou vendo a evolução do modelo previdenciário. Primeiro, 23 CAPS, olha que interessante, 3, 3 institutos, 6, 6 INPS, que vai consolidar todos os institutos num só. Depois, 7, 7, criação do INAMPS. Ok? Lembrem-se, fixem isso, que desse conteúdo a gente está satisfeito em relembrar isso para vocês. No entanto, a gente também aproveita para fazer uma viagem, para vocês entenderem que na história, na história das políticas de saúde, nós vamos ter vários momentos marcantes. É todo esse trajeto aqui. Quem foi? Nosso aluno tem esse slide. Então, é só dar uma relembrada em todos esses períodos que são as questões que podem cair sobre a história das políticas de saúde. Por favor, pessoal, não vamos contar a conversa. Vai ficar feio, né? Filmando e eu chamando a atenção de pessoas conversando paralelo. Não dá. Não repiar o horário corrido, repiar para a gente ficar... Mas aqui é em mim. Vamos lá. Questão 2. Modalidade de intervenção específica do Estado na área social, adotada em vários países desenvolvidos, principalmente no pós-guerra, caracterizado pela distribuição de benefícios, ações e serviços a todos os cidadãos de uma nação, abrangendo previdência, saúde e assistência, educação e outros direitos sociais. Esse anunciado refere-se ao conceito de quê, minha gente? Direito social. Perfeito. Estou gostando. Uma coisa é dar aula para os alunos IAP. Outra coisa é quando você dá uma aula que é aberto, um aulão imenso, que você pergunta... Aí só aquelas vozinhas, a gente pergunta antes. Quem é aluno IAP? Aí levanta a mão. Aí na hora que a gente faz a pergunta, a gente vê que quem responde são nossos alunos. Isso é bom, né? Mas vamos lá. Seja muito bem-vinda, viu? Não perca nossas aulas. Então, vamos lá. Exatamente, seguridade social. Seguridade social envolve, lembrem-se, saúde, assistência social e previdência no Brasil. Em que ano a saúde no Brasil passa a ser um componente de seguridade social? Alguém respondeu já, sem medo. Em que ano? Pode responder aí. Quem foi que disse? Responda alto. Em 1988, minha gente. Não foi na Constituição? Vocês não assistiram a aula, não viram o que foi? A Constituição de 88, que inicia a partir daí legalmente da reforma sanitária no Brasil? E não foi só a reforma do setor saúde, foi a reforma do Estado brasileiro. É tanto que os artigos que se referem à saúde só são quantos na Constituição? Cinco. De quanto é quanto? Um nove e meia ao duzentos. Porém, quais são os artigos que se referem e incluem a saúde na seguridade social? Claro que tem que anteceder. Um nove e quatro e um? Um nove e cinco. Estou muito satisfeita. Imagino vocês fazendo vários aulões desse, vários repiados. Não tem jeito, vamos fechar a prova, né? Um nove e quatro e um nove e cinco vai exatamente dizer o que é que é a Seguridade Social no Brasil e vai dizer quem são as áreas que vão compor a Seguridade Social no Brasil. Pessoal, essa questão é muito cobrada de diferentes formas. Só muda a redação. Mas é muito comum se fazer questão relacionada à inserção da saúde na Seguridade Social. Por quê? Tudo depende disso. O país, o Brasil, só passou a ser a ter um sistema universal, a adotar um conceito ampliado de saúde, porque a saúde deixou de ser meramente um componente assistencial e passou a ser uma área de Seguridade Social. Então, a saúde é um componente de proteção social. E proteção social não se limita meramente a dar assistência a quem está doente. Proteção social deverá garantir os direitos sociais. Por isso que saúde no Brasil, a partir de 1988, não é apenas o tratamento das doenças. Não é sinônimo você tratar uma pessoa doente e dizer que está fazendo ações de saúde. Não. Você ali está fazendo ação de recuperação. É uma das ações do sistema único. Porque o sistema único vai ter um olhar ampliado para a saúde. O conceito vai ser ampliado. A saúde vai ser vinculada exatamente às condições de vida. Por isso que entra aqui a Seguridade Social. Olha aqui. Artigo 9.4. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos a quê? Saúde, Previdência e Assistência. Fixem os olhinhos de vocês. Deem um enter nessas três áreas. E olha aqui lá a questão. Quando fala do que é papel da Seguridade Social. Todo componente de Seguridade Social vai dizer lá na Constituição que tem que ter universalidade da cobertura do atendimento, que tem que ter uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços de populações urbanos e rurais. Por isso que não cabe nenhum tipo de exclusão. Tem que ser universal para todos. Tem que ter seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Tem... Não... É... A irredutibilidade do valor dos benefícios não pode acontecer. Você não pode ter perda de benefícios. É cuidada. Tem que ter equidade na forma da participação do custeio. Diversidade na base de financiamento. Caráter democrático e descentralizado da gestão. Olha aqui. A administrativa com participação da comunidade. em especial, trabalhadores, empresários e aposentados. Ou seja, nós vamos ter aí já abrindo o canal para dizer na saúde, na educação, na saúde, na assistência e na previdência social, o controle social é obrigado. Porque a sociedade tem que estar atuando, acompanhando e participando todo esse processo, inclusive os trabalhadores. E ainda tem o artigo 95. Que antecede o título da saúde. E que fala também da seguridade. E olha que interessante. Vai desmistificar muitas coisas erradas que as pessoas pensam em relação ao financiamento da saúde. Muitas pessoas confundem a gratuidade gratuidade, é hoje, eu estou toda... gratuidade dos serviços com o financiamento das ações de saúde. Muita gente acha, não, eu tenho que... Está bom demais, doutora. Eu digo às vezes, como é que está a qualidade do serviço? Não está ótimo, mas atendendo está muito bom. É de graça, doutora. O governo está fazendo isso, eu só tenho que agradecer. Nada disso. Quem financia a saúde é toda a sociedade. Todos nós financiamos, mesmo que não trabalhe, mesmo que eu não esteja contribuindo com o meu INSS, que todo mês é uma facada. Vocês contribuem, quem ainda não trabalha aqui, que vai ser, se Deus quiser, já já, servidor público, vai ver todo mês seu descontozinho do INSS. Além disso, toda vez que nós nos alimentamos, que compramos cosméticos, compramos qualquer coisa, nós estamos contribuindo para os recursos da saúde. Agora, o que não pode é se cobrar ao usuário pela prestação do serviço. Então, uma coisa é a gratuidade dos serviços. Outra coisa é o financiamento da saúde no Brasil. Aí, olha aqui, que já caiu, em COMPF. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Claro que eles não vão perguntar a Seguridade. Eles vão perguntar assim, a saúde no Brasil é financiada, é correto afirmar. Aí diz, a saúde é financiada pelos empresários. A saúde é financiada por toda a sociedade. Certo? Saúde não é componente de Seguridade Social? Então, de forma direta ou indireta, nos termos da lei. Vocês já viram nas aulas teóricas que a gente diz que os artigos da Constituição, eles têm que ser regulamentados por lei. Não é possível que dois artigos vão falar tudo sobre a Seguridade Social. Tem que ter o detalhamento. Como aqui ele está se referindo às três áreas, em cada uma das áreas que vai regulamentar, como a saúde. Qual foi a lei que regulamentou o SUS? Todo mundo. 80, 80, barra 90. Então, vai ser nela que vai dizer que a saúde será financiada com os recursos da Seguridade Social. Vocês vão ver que, por sinal, foi vetada a maioria dos... Mas está lá, na lei 80, 80. Porque é a lei que vai ter que dispor detalhadamente sobre isso. Na Constituição, só dá um pontapé. Precisa ser regulamentado, aprimorado por lei. Mediante recursos provenientes de onde? Dos orçamentos da União, dos Estados, Distrito Federal e dois municípios e das seguintes contribuições sociais. Foi aí onde a União modificou o texto que a gente, a União não, o Governo Federal, que nós criamos na hora do financiamento do SUS. A gente queria que lá no artigo 98 que criou o SUS, dissesse que 10% dos recursos da Seguridade Social iriam para a saúde. resolveria o problema. Nós teríamos garantido um orçamento justo para a saúde. Por quê? Porque as contribuições são muito grandes, minha gente. A fatia, a União, é quem mais arrecada. No entanto, vocês vão ver que quem menos contribui percentualmente é a União com a saúde. Quem mais tem aplicação de recursos na saúde são os municípios. E é quem menos arrecada. mas aqui, tudo começa aqui da Constituição quando ele diz que as contribuições para os recursos da Seguridade Social vêm de quem? Dos empregadores, incidentes sobre a folha de salário, faturamento e lucro. A empresa privada tem lucro, parte e vai para a Seguridade Social. Dos trabalhadores, todos os trabalhadores, sobre também a receita de concurso e prognóstico, que é só para vocês terem uma ideia de uma amostra. de quantos recursos, quantos impostos, quantas taxas entram para a saúde. Fora que isso vai ser cada vez mais alterado. Então, fixem isso. A saúde é financiada por toda a sociedade. Por quê? Porque é um componente de Seguridade Social. E, do mesmo jeito que diz aqui que o orçamento deverá ser dos estados, dos municípios, também lá, quando criar o SUS, na lei 80, no artigo 98, vai dizer que os recursos da saúde serão da Seguridade Social, vindo da Seguridade Social dos estados, municípios, União e tal. Ok? Então, só para vocês perceberem que podem cair diferentes questões relacionadas à relação entre saúde e Seguridade Social. Aí é só a criatividade dos consultores em colocar questões. O importante é que vocês entendam o que eu disse. que aí vocês respondem qualquer questão relacionada a isso. Questão 3. No Brasil, o conceito ampliado de saúde e a associação entre determinantes sociais e condições de saúde tiveram contribuições significativas a partir do movimento da reforma sanitária brasileira, elencando a promoção à saúde como diretriz do SUS. Sobre promoção da saúde, é correto afirmar. eu quero, vocês olham para cá e vão tentar responder comigo. Ele quer a correta, né? As estratégias de promoção à saúde devem nortear-se por conceitos biológicos do adocemento em detrimento dos aspectos culturais e sociais. De cara. Errado, né? Ao contrário, a promoção da saúde ela surge lá, lembra da aula 7, que a gente fala do processo à doença, que a gente diz quando é que a promoção à saúde começa a surgir como um conceito, como uma teoria, a partir de qual das teorias? A gente tem a teoria unicausal, que predominou muito no modelo exatamente biologicista, que o foco era meramente no indivíduo, na doença e que o único fator de peso era o corpo, era a biologia, era a dinâmica biológica. Mas vai surgir uma outra teoria que vai dizer não, os dois autores vão estudar bastante e vão dizer assim não, existem vários fatores que causam a doença. A gente comprova isso. Comprova isso. Inclusive, existem fatores intrínsecos e extrínsecos e ele ainda vai dividir esse período do adoecer da história natural da doença em dois períodos. Quais? Pré-patogênico e patogênico. Aí ele vai dizer que no período pré-patogênico, é lógico, o indivíduo ainda não adoeceu. Ele ainda não teve contato porque aí eles foram bem inteligentes. Eles partiram da teoria unicausal. não criaram coisa nova. Bom, se a única causa é o biológico, vamos botar pessoas em lugares diferentes. Gente, por favor. Vamos botar pessoas em lugares diferentes, vamos expor os agentes biológicos, os agentes etiológicos nesses locais e vamos ver se todas as pessoas vão adoecer. E começou a perceber que o ambiente, o território influenciava diretamente em que? Na proliferação desse agente. Então, ele disse, epa, não é só o fator biológico da pessoa. Tem um fator muito mais importante que antecede, que é o fator territorial, ambiental. Então, depois de comprovado que existiam outros fatores, eles aí começaram a estudar mais essa evolução. E descobriram, para continuar o estudo, categorizaram um período pré-patogênico antes do contato, realmente, você pode até ter o contato com a gente, mas se ele não for inserido no seu componente, se você não tiver o desenvolvimento da doença, significa dizer que o quê? Que você, naquele período pré-patogênico, aliás, você teve o contato com a gente, mas você não teve, quer dizer, sua imunidade não permitiu o processo de evolução da doença. Então, ele chamou esse período de pré-patogênico, antes de você realmente estar com o agente etiológico. E chamou o período depois que tinha esse contato de período patogênico. Aí, ele começou a perceber que ações se poderia realizar como profissional da saúde neste processo de cuidado na história natural da doença. E ele descobriu, foi aí que surgiu o conceito de promoção da saúde. Porque, exatamente, ele começou a perceber, eles começaram a perceber que antes do adoecer, existia uma tríade. Primeiro, a dupla ecológica que era o sujeito, quer dizer, a pessoa, o indivíduo e o meio ambiente. ia depender exatamente o agente etiológico, ia depender muito desse, se esse contato ia acontecer, dessa relação, dessa dupla ecológica. O agente ia ou não proliferar, dependendo de onde esse homem estava. Se esse ambiente fosse um ambiente seguro, dificilmente ele ia proliferar. Ia ter água, saneamento básico, lixo, coleta de lixo, mas se não tinha isso, esse agente ia proliferar muito mais rápido. E essas pessoas de alguma forma eram menos resistentes. Aí ele disse, peraí, então aqui, antes das pessoas adoecerem, ele começou a classificar as ações preventivas. E classificou em três tipos de prevenção. Quais foram? Prevenção primária, secundária e terciária. Aí ele disseram que prevenção primária era aquela que você podia, as ações que você podia desenvolver antes de adoecer. Antes do período patogênico, ou seja, no período pré-patogênico. E que ações eram essas que eu vou desenvolver aqui? Promoção da saúde e proteção específica. As ações também de prevenção, mas direcionadas para determinadas doenças, que naquela época nem se falavam em agravos. Então, no período pré-patogênico e na prevenção primária, as ações se destacavam como promoção e proteção específica. Se o indivíduo adoecia, ele já ia para qual período? Patogênico. Aí ele diz, existe um horizonte clínico, pode variar a evolução da doença de pessoa para pessoa, mas aí agora não eram mais os fatores extrínsecos externos que eu interferi. Quais eram os fatores agora? Intrínsecos. Que fatores são esses? Alimentação adequada, não é fumante, hábitos de vida, fatores genéticos. Isso é que agora ia definir a evolução clínica, como ele chama o horizonte clínico. Então a partir daí você não podia mais evitar da pessoa adoecer. Mas aí ele disse, mas você pode prevenir outra coisa. Você pode prevenir a morte. E aí ele categorizou as ações em ações. Que tipo? Quem se lembra? O que é que eu posso fazer para evitar do indivíduo morrer? Eu não posso evitar dele adoecer, mas eu posso evitar dele morrer. Fazendo o que? Diagnóstico precoce, tratamento adequado. Vocês evitam o câncer de colo de útero com preventivo? Evita? Você não evita o câncer de colo. Você evita o quê? Morrer. Porque você identifica precocemente e fazendo o tratamento adequado você não evolui. Então ele chamou isso aí de prevenção secundária. É a prevenção de morrer. Você não evita mais a doença, mas você pode ter atitudes que podem reduzir o horizonte, ou seja, o horizonte clínico levar para a cura, não para a morte. E ainda criou mais uma categoria de prevenção que é a prevenção terciária, que é aquela que o indivíduo já ficou curado, mas ficou com sequela. Então é a reabilitação. Só relembrando isso. Então aqui, promoção da saúde. Primeiro, vocês já disseram que não é esse primeiro. Segundo, a educação e saúde não é considerada uma estratégia de promoção à saúde, pois, continuo? Me deixem, economizem minha voz. Então essa eu já eliminei também. A promoção da saúde vai além dos cuidados de saúde, funcionando como uma das estratégias de produção da saúde, minimizando os riscos de adoecimento populacional. Certo? Certíssimo. Vamos ver o que está errado aqui? A promoção da saúde é uma estratégia de articulação centralizada. Pronto, questão de graça. préstão C. E aí, só lembrando para vocês que a partir de 88, olha aqui, a saúde passa a ser exatamente um bem público produzido socialmente, que envolve a relação entre sujeitos, slides que vocês têm das aulas de vocês. Que aí, é onde surge lá no texto que ele fala dos determinantes sociais de saúde, claro, porque saúde no Brasil vai ser definido e dado a identidade desse determinante na lei 8.100, na lei 8080, que vai definir que saúde é o que? Trabalho, vamos lá? Moradia, educação, lazer, transporte, são 13 determinantes. Ok? Isso aqui é um resumo da lógica da promoção da saúde como qualidade de vida, definido por políticas sociais e econômicas que tem os seus determinantes. Está na lei 8080, que regulamenta o SUS. E ainda tem aqui a gente para uns slides que mostram exatamente que a promoção da saúde caminha junto com a prática da vigilância à saúde. E foi essa prática que inspirou o modelo do SUS, que traz um conceito positivo da saúde, onde o foco é na qualidade de vida, portanto, as políticas públicas é quem vão definir essa qualidade de vida e a teoria que inspirou o SUS é a teoria da produção social da saúde. Ou seja, se eu vivo num território perigoso, eu desacumulo saúde. Se eu vivo num território facilitador, eu acumulo saúde. Ok? Questão 4. Diante das limitações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Aparecida identificou o que poderia fomentar e ampliar as ações de saúde do município por meio de parcerias com a iniciativa privada. Nesse intuito, a Secretaria Municipal de Saúde reconheceu as possibilidades de atuação complementar do setor privado através de contratos e convênios de prestação de serviços no âmbito do SUS. Por meio de três condições de participação prevista em lei. Quais são as condições de participação do setor privado no SUS? Primeiro, complementar. vamos ler, vamos ver. A celebração de contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público. Está certo? Até aí está certo. A integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS em termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços e a complementariedade do setor privado só pode ser estabelecida quando constatada a ausência de tecnologias e insumos ainda não disponíveis no SUS. Nada a ver. Tecnologias não tem nada a ver. O tipo de tecnologia, os insumos não tem nada a ver com isso. O SUS vai sim contar com o setor privado quando faltar determinados serviços e ele seja concorre a uma chamada pública para ser contratualizado. Aí vamos continuar para a gente ver a próxima. Esse está errado. A instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS em situações de epidemia e calamidade pública pode ocorrer a compra de insumos e serviços se é necessitado de licitação prévia pelo ente privado. Vocês vão deixar eu conto uma lenda essa aberração desonerou. Isso aí chama-se enrolation para quem não estudou. É ótimo essas questões assim que quem não estudou fica doidinho. Ai meu Deus, qual... Ele usa umas palavras que tem a ver mas totalmente desconectada. Então, errado. C, a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS em termos de posição definida na região na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. A participação privada no SUS dá-se-á por meio de fundações e associações. A celebração de contrato deve ocorrer conforme as normas do direito público. A instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e novas técnicas do SUS e a integração do serviço privado deverá se dar na mesma lógica do SUS em termos de posição definida na região regionalizada e hierarquizada de serviço. De graça, entre aspas. Saibam que nesse concurso, nessa questão, 80% errou. Então, eu e Robert Val, a gente acompanha o desempenho. Essa seria uma questão de ponta, vamos dizer, para um concurso. Então, quais são as duas formas de se contratualizar? Existem duas modalidades legais através de contratos e convênios. Quem é, quando é que eu uso o contrato? Quando eu estou contratualizando o setor privado, mas o quê? Com fins lucrativos. Quando eu contratualizo o setor privado, entre aspas, mais, de qualquer maneira, ele não é de fim lucrativo, é uma filantrópica, ela vai ter prioridade. Não é isso? Não é chamado? Então, eu também posso fazer uma contratualização sem ser na modalidade de contrato. Eu posso fazer convênio, quando os fins são comuns. Quando uma prefeitura vai fazer uma contratualização com o Estado, ela não faz contrato, ela faz convênio, porque tem interesses comuns. Por isso que vai dizer, ó, que há as instituições, assistência de saúde é livre, a iniciativa é privada, em que condições? As instituições privadas poderão participar de forma complementar, ou seja, quando falta aquele serviço público do sistema de saúde. Segundo diretrizes desse, pessoal, mediante o que? Contrato de direito público. Mesmo que seja um contrato com o setor privado, com fins lucrativos, o objeto do contrato é de direito público. Qual é a lei que vai ser a reguladora desse contrato? A lei 8080, barra 90. Não é? Ou o convênio, que eu já disse a diferença, tendo preferências em entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Lembrar que é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio e subvenções de instituições privadas sem fins lucrativos. Lembrar que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos de lei. O que é que vai acontecer aqui? Vai ter uma lei em 2015 que vai permitir, mas se cair uma questão, citando a Constituição, tem que estar desse jeito. Não é? De acordo com a Constituição é permitido usar... Não. De acordo com a Constituição não é permitido. Agora, deixou uma brecha, salvo nos casos previstos em lei. Então, se cair de acordo com a lei 8080, é permitido sim. Por quê? Porque a lei 8080 foi alterada. Ela não era, ela não permitia, ela repetia isso aqui. Mas por causa da publicação da lei 13.000, se eu não me engano, 097, de 2015, que abre o país e toda a sua rede de serviço para o capital estrangeiro, vai, claro que a lei 8080 vai ser mudada, vai ser alterada. A lei disporará sobre as condições que facilitem a remoção de órgãos, tecidos, substâncias, para o transplante, pesquisa, tratamento, bem como a coleta, processamento, transfusão de sangue e derivados. Sendo vedado todo tipo de comercialização. e isso ainda permanece. Chama atenção, tá? Que isso aí, em outras questões, pode explorar isso aí. A gente está falando da Constituição. Questão 5. Em seu artigo 1º, a lei 8.142, essa lei 8.142 dispõe sobre o quê? Sobre participação da comunidade e transferências intergovernamentais. E por que ela existe? Ela é a outra lei orgânica. Por que que não é só a lei 8080 barra 90? Por causa dos vetos do presidente de colégio. Muito bem. Ela institui como instância de colegiado de participação e controle social, obrigatoriamente integrantes do SUS, o quê? As conferências e os conselhos de saúde. Quais são as duas instâncias de controle social? Conferências e conselhos. Sobre esses órgãos, considero as afirmativas a seguir. vocês vão responder. Quando errar, já me poupem a voz. Vamos lá. A Compev gosta, né? Essas questõezinhas assim. A composição das conferências e dos conselhos devem ser amplas de modo a assegurar as suas deliberações à máxima representatividade e legitimidade. As representações dos usuários devem ser paritárias em relação ao conjunto dos demais segmentos. Governo, prestadores privados e profissionais da saúde. e isso significa que o número de vagas para as entidades e as organizações representantes dos usuários deve ser exatamente a metade do total de participantes das conferências e dos conselhos. Certo? Certíssimo. As conferências de saúde são órgãos colegiados de caráter permanente. Aí eu já não perco mais tempo com essa questão. Ela é de caráter, ela acontece de quanto em quantos anos? Quatro em quatro anos. Então a gente já passa para frente. Os conselhos de saúde são fóruns com representações de vários segmentos sociais que se reúnem a cada quatro anos para... É o quê? Permanente. Se reúne todos os meses de forma ordinária podendo ter quantas reuniões extraordinárias se precisar. E ele não é para avaliar. Ele decide, ele é deliberativo. Errado. Quatro. Os conselhos de saúde devem ter representantes do governo, dos prestadores de saúde, de profissionais de saúde e dos usuários. Das afirmações acima, qual está certa? Um e quatro. Ok? Ó, aquele famoso slidezinho, para quem é nosso aluno tem esse slide, relembrando, deem uma olhada sobre essas características que vocês já estão bem seguros das diferenças do conselho e das conferências. As duas instâncias de controle social, uma permanente, propositiva, a outra acontece a cada quatro anos, deliberativa. Quem compõe? Quais são as representatividades dos conselhos da conferência? 50% usuários, 25% trabalhadores da saúde, os outros 25% prestadores e gestores. Ok. Questão seis. No contexto do SUS, a atenção primária em saúde, através da estratégia de saúde da família, é a forma de organização do modelo assistencial, que busca integrar todos os serviços e tem por perspectiva atender as necessidades de saúde da população. Dessa forma, é correto afirmar que a APS, olha que interessante, vocês, quando ouvirem APS ou atenção primária em saúde, vocês automaticamente vão substituir pelo termo atenção básica. Mesma coisa. Qualquer questão que se refira à atenção primária, está usando a nomenclatura mundial. Quando se fala de atenção básica, é uma nomenclatura própria do SUS. Mas a própria portaria vai dizer que são termos equivalentes. Então, quando se tiver APS, se lê ABS, atenção básica ou AB ou atenção básica em saúde. É o primeiro contato do usuário com o sistema de saúde e é responsável pela organização do cuidado integral à saúde dos indivíduos e de suas famílias e ao longo do tempo busca melhorar a saúde da população e proporcionar a equidade na distribuição dos recursos. Certo? Então, inseguro, vamos para a próxima. É assim. Tem uma dúvida, eu passo para a outra. Ele não quer a correta? Aí a gente vai encontrando os erros, se não for. É assim que a gente tem que fazer. Então, inseguro, vamos para a frente. É composta por um conjunto de procedimentos que envolvem alta tecnologia e alto custo. Já excluí. É composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas de saúde e agravos da população e que demandam disponibilidade de profissionais especializados. Tirei também. É o primeiro contato do usuário com atenção à saúde e deve manter-se isolado, física e... Pronto. Então, a questão A. Ou seja, é assim que a gente tem que fazer. Usou uma palavrinha no final que me deixa em dúvida, eu vou para as outras. E as outras já vão identificar o que é que está errado. Tá? Gostando de ver. Lembrando, a estratégia de saúde da família não surgiu como estratégia, ela surgiu como programa. Em que ano? 1994. Ela hoje é a estratégia estruturante do SUS. Porque exatamente trabalha com a lógica da família e do território. Mas a gente vai ver que agora não se considera só as equipes da estratégia de saúde da família na atenção básica. A atual política vai envolver também outras equipes. As EABs, as equipes de atenção básica que trabalharem no padrão da estratégia vão também ser consideradas as equipes de atenção básica. Isso a gente vai poder aprofundar mais em outras questões. Lembrar que ela tem os mesmos princípios da integralidade, da hierarquização, da territorialização, do cadastramento da clientela, que é acompanhada por uma equipe multiprofissional. E lembrar que essa atenção básica ela tem, vai dizer que a estratégia de saúde da família é prioritária. Primeiro vai dizer que os termos são idênticos. Atenção primária, e a atenção básica. E depois a gente resume essa questão lembrando que a estratégia prioritária é a estratégia de saúde da família. Hoje não se chama mais programa, aqui não é mais programa. E também lembrar para vocês que não, hoje, não pode se considerar apenas a estratégia de saúde da família como a modalidade de formação de equipes cadastradas na atenção básica. Existem outras modalidades. Lembrar também que o processo de organização na atenção básica, nós temos três diferenciações da atenção básica para atenção especializada. Quem é que compõe a atenção especializada? como é que os serviços são organizados no SUS? Atenção básica, média e alta. Eles são classificados por quê? A hierarquia desse serviço é por densidade tecnológica, não é por importância. Esqueçam aquela lógica da pirâmide. Agora, se trabalha na lógica da rede, na horizontalidade. Quem é o centro do cuidado? Atenção básica. E, lembrando também que existem três características que diferenciam a atenção básica da atenção especializada. Delimitação de território, trabalho em equipe e formação de vínculo. Lembrando. Está aí. E, bem uma lidinha na atual concepção da atenção básica. 2017, final do ano, não é? A partir dessa nova portaria, o que é que se entra a mais no conceito? Lembre-se, entra aqui cuidados paliativos que não fazia parte, vigilância em saúde. E ainda vai falar da gestão qualificada. O resto permanece. Mas essa lógica da inserção da vigilância em saúde dentro da atenção básica é novidade no atual conceito da atenção básica. Além dos cuidados paliativos. Ok? E aqui só para mostrar exatamente, para desmistificar a ideia de que na atenção básica as coisas são, é baixa complexidade. Não se, não substitui, nem é sinônimo essa palavra. Ela tem alta resolutividade, deve ter, capacidade clínica de cuidado de incorporação de tecnologias leves, leves, duras e duras. E se está na atual portaria. E pode tirar muita gente, uma questão vai decidir. Então, isso não tinha na portaria 2488. Quem fez o preparatório no IAP? Antes, agora, por exemplo, no semestre, no ano anterior, tem que se atualizar nessa aqui, porque isso foi depois das aulas do final do ano. Foi a portaria, foi no final de 2017 e a gente viabiliza. Agora, não tem nem quase questão, não tem questão ainda de concurso com esse conceito atual. Ok? Questão 7. A notificação compulsória é uma atribuição da vigilância epidemiológica que serve para comunicar a ocorrência de determinada doença ou agrava a saúde. A comunicação é feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou por qualquer cidadão para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. Sobre esta notificação de doenças e agravos é correto afirmar. Cai sempre uma questãozinha de uma doença de notificação compulsória imediata do período semanal, do que é como aí a notificação, o que é que caracteriza. Lembrem-se que foi incluído um outro termo antigamente só se trabalhava com a notificação compulsória e agora existe também a comunicação. Antigamente quem é que podia notificar? Qualquer cidadão agora não. Qualquer cidadão pode comunicar. Então vamos lá. A notificação permanente a notificação permite monitorar ocasionalmente a tendência de uma doença ou agravos na população para que sejam estabelecidas medidas de prevenção e controle. E aí? Estão em dúvida? Vamos para a próxima. A ficha individual de notificação fim é preenchida pelas unidades assistenciais quando confirmar no paciente a ocorrência do problema de saúde notificação compulsória. É, minha gente? Então a gente já tira ela. Porque quando é? Suspeito. Então já eliminou essa. A notificação deve ser sigilosa podendo ser divulgado fora do âmbito médico sanitário somente em caso de risco para a comunidade respeitando-se o direito de anonimato dos cidadãos. Estão em dúvida? Não? Estão em dúvida? Vamos para a terceira. As informações coletadas pela vigilância epidemiológica são consideradas quando houver ocorrência de casos suspeitos ou confirmados e, portanto, a ausência de notificação não consta nas estatísticas. Então, olha aí. Não digam não antes de ler tudo. essa aqui está errada. A gente tem que colocar mesmo quando não tem caso. Como é que a gente notifica? Notificação negativa. Então, a questão certa vai ser a letra C. Tá? O que é que deixou vocês aqui em dúvida? Não, ocasionalmente é aqui em cima. Está errado. A notificação de ser sigilosa como é? sim, a letra A. Mas aqui algumas pessoas ainda disseram que estava ou aqui embaixo ah, foi aqui alguém achou que estava errada essa aqui. Sigilosa vejam bem, a notificação é obrigatória mas ela não pode ser vazada não, tem que garantir o sigilo sim. Esse é o problema inclusive quando você tem um soro positivo. Você tem um soro positivo por exemplo você não pode ficar dizendo é um problema às vezes. Então, ela deve ser sigilosa só podendo ser exatamente como está aqui dito. Somente em caso de risco para a comunidade. Ok, pessoal? E aí, só para relembrar dica para vocês o que é notificação compulsória de acordo com a portaria atual a 204. Notificação compulsória preste atenção comunicação obrigatória autoridade de saúde realizada pelos médicos profissionais de saúde ou responsáveis pelo estabelecimento de saúde público ou privado sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença agrava ou evento de saúde pública. descritos anexos, que no caso é na portaria. Podendo ser imediato ou semanal. Imediato é quando até 24 horas. Semanal está dizendo sete dias. Uma notificação imediata está aqui 24 horas. Notificação semanal sete dias. Notificação compulsória negativa. Olha a questão. Você não teve caso, mas tem que toda semana mandar que não foi notificado. E a gente relembra ainda a vigilância sentinela que são aqueles estabelecimentos. Eita, ela vem pipoca, depois o repiao. Vigilância sentinela. Sabia que tinha alguma coisa que o IAP ia dar. Vigilância sentinela é aquele estabelecimento que vai fazer o acompanhamento do monitoramento de casos. Olha a pergunta dela. o prazo para notificação negativa a mesma é toda semana. Quantas semanas tem epidemiológica, minha gente, no ano? São 52 semanas epidemiológicas. Terminou aquela semana, tem um modelinho. Não teve nenhum caso naquele mesmo modelo. Eu coloco notificação negativa, que não teve nenhum caso. Então, o prazo é a mesma coisa, sete dias. o mesmo prazo da doença é a notificação compulsória. A sentinela é quando esse estabelecimento faz um monitoramento. Por exemplo, tem um caso suspeito, modelo de vigilância realizado a partir de estabelecimentos de saúde. É como se fosse um ponto de apoio para você. Quando tem casos, por exemplo, eu não me lembro se ainda é, mas o Hospital dos Pescadores no município ainda é sentinela. esperança, pronto. A partir de estabelecimento de saúde estratégico para vigilância de morbidade e mortalidade ou agente etiológico de interesse para a saúde pública com participação facultativa segundo a norma técnica específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância e Saúde. É uma unidade que vai ficar tipo de alerta. Eu me lembro quando começou a ter casos de toxoplasmoso na época que eu estava como secretária, que a gente teve que implantar a notificação que não é a toxoplasmoso não é de notificação compulsória. Qual é a toxoplasmoso que se notifica? Qual? Cogênita. Entendeu? Então, mas nessa época passou a ser notificação que eu incluí. Por quê? Começou a ter muitos casos e a unidade sentinela que fazia esse controle observou isso. Quer dizer, não era notificação, mas fazia o monitoramento de casos de doenças. Aí começou, aí se identificou e se colocou uma portaria para ser de notificação compulsória até se controlar aquela... sobre o quê? Agora não. Quando tiver... Vamos ver se em alguma questão que tiver daqui para lá ou noutras turmas... Agora não dá para a gente falar. Oi? A portaria de quê? Da vigilância? É 204. 2016. Nada. Ela tem... A gente tem no material... No seu material tem ela. É. 204. 2016. O Ministério da Saúde criou os núcleos de apoio à saúde da família, da ASF, através da portaria GM1542008. O principal objetivo do NASF é gente ir só fazendo uma retomadinha para quem são nossos alunos. Agora, quando eu falar do NASF, da portaria, eu vou... Vocês sabem que o NASF, ele tem todas essas portarias, elas foram consolidadas, se elas ainda estiverem em vigor, elas foram consolidadas no chamado o quê? Código do SUS. E passaram a fazer parte das seis portarias de... de... portarias revogadas de consolidação. PR6. quem se lembra qual é a PRC que tem a Política Nacional de Atenção Básica? Dois. Então, quando eu falar do NASF, ele deverá estar... No caso, se eu falar da PNAB, eu vou citar PRC2, anexo 22, origem 24, 36, de 2017, que é a portaria da Política Nacional de Atenção Básica. Só lembrando para vocês que pode muito bem, não vou... Eu não acho que eles vão entrar, até porque ele mesmo nem muito nem sabe. A maioria dos consultores não estão ainda nem sabendo disso. Mas eu estou só alertando que pode sim eles usarem a referência já do Código do SUS, tá? Bom, então vamos ver. Ele está falando do NASF. É correto afirmar? Não, ele está quer um dos objetivos aqui. É papel do NASF substituir ou complementar... Já está de cara errado. Então, a gente já exclui. B, complementar as atividades de apoio às ações de saúde dos níveis secundários... De graça, errado. Apoiar a inserção da estratégia de saúde da família na rede de serviço, além de ampliar, abranger-se o escopo das ações de atenção básica e aumentar a resolutividade desta, reforçando os processos de territorialização e regionalização e saúde, certo? Vamos ver o que está errado nessa. Complementar e otimizar a atenção à saúde da estratégia de saúde da família através de um conjunto de ações de tratamento de doenças. Ok? Pessoal, vamos ver aqui uns aspectos que a gente chama a atenção do NASCE. Cuidado, na atual portaria, ela reforça e há uma mudança no nome do NASCE. Exatamente. Agora, ele vai chamar núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica. NASCE-AB. e lá na portaria vai dizer que ele constitui uma equipe, se constitui uma equipe multiprofissional interdisciplinar composta por categorias profissionais de saúde. Quantas categorias podem ser escolhidas para atuar no NASCE? São o número dezenove categorias. Complementar as equipes que atuam na atenção básica. É formado por diferentes ocupações, profissões e especialidades da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte o que? Clínico, pedagógico e sanitário. Já caiu uma questão que botava simplesmente para dar suporte clínico e sanitário. E faltou o pé pedagógico. Aos profissionais das equipes de saúde da família e atenção básica. Então, agora não é mais só. Todas as equipes de atenção básica também vão ser apoiadas pelo NASCE. E os objetivos? O que é que ela busca? Que essa equipe seja membro orgânico da atenção básica, vivendo integralmente o dia a dia, trabalhando de forma horizontal, interdisciplinar, com os demais profissionais, garantindo a longitudinalidade, permanência do cuidado, prestação de serviços diretos à população. Os diferentes profissionais devem estabelecer e compartilhar saberes, práticas e gestão do cuidado, com uma visão comum e aprender a solucionar problemas pela comunicação de modo a maximizar as habilidades singulares de cada um. Isso está lá na atual portaria. Deve estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas, necessidades de saúde das pessoas e dos grupos sociais em seus territórios. Bem como a partir de dificuldade de profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na atenção básica em suas análises e manejo. Para tanto, faz necessário compartilhamento de saberes, práticas intersetoriais de gestão do cuidado em rede, realização de educação permanente e gestão de coletivos nos territórios de responsabilidade sobre as equipes. Qual é um dispositivo que caracteriza o processo de trabalho do NASCE? Matriciamento, trabalho, atenção matricial, ou seja, o projeto terapêutico singular é feito pela equipe, envolve o apoio do NASCE, envolve o CASP, se prezar, quem monta o projeto terapêutico singular, é a equipe da atenção básica. Só que ela tem o suporte exatamente desses profissionais para montar o projeto terapêutico singular, distribuir tarefas, distribuir responsabilidade e matriciar aquele cuidado. Ressalta-se que o NASCE ABO não se constitui em serviços com unidades físicas independentes ou especiais. Cuidado que já caiu uma questão dizendo exatamente o inverso. Não são de livre acesso para o atendimento individual ou coletivo. Estes, quando necessários, devem ser regulados pelas equipes que atuam na atenção básica. A atual portaria reforça o que já dizia a outra. Devem, a partir de demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes, atuar de forma integrada a rede de atenção à saúde e seus, diversos pontos de atenção além de outros equipamentos sociais, público-privado e redes sociais e comunitárias. O papel fundamental, o objetivo do NASCE é participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na atenção básica, contribuir com a integralidade do cuidado do usuário e do SUS, atuando na clínica ampliada, no aumento da capacidade de análise dos problemas, tanto os problemas de necessidade de saúde, como também em termos clínicos sanitários. Realizar discussões de casa, atendimento individual compartilhado, ter consulta, consulta conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções do território e aí ações intersetoriais, atuar nos todos os ciclos de vida da coletividade, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho em equipe entre outros do território. A gente copia e cola, então tem que botar esse erro absurdo, promoção e prevenção, prevenção e promoção da saúde. Poderão compor os NASS dessas 19 categorias, vocês têm esse slide, fizeram o nosso preparatório e sabem. Questão 9, a implementação das RAS, o que são RAS? Redes de Atenção à Saúde. Estou contando uns minutos para comer essa pipoca. RAS, tem como desafio a construção de sistemas integrados de saúde que se articula em todos os níveis de atenção à saúde e de forma interfederativa mais harmônica possível. Vai cair rede, podem botar aí. A professora Natânia está dizendo que vai cair uma questão de rede. Só que imagina que não vai cair, claro que vai. Por esta razão, os debates em torno de uma maior integração nos serviços de saúde têm se intensificado desde o pacto criado em 2006, sendo aprimorado a partir da regulamentação da lei 8080. e somente em 2010, lembre-se que saiu a portaria das redes e aprimorado pelo decreto 7.508. A respeito das RAS, são essenciais no seu funcionamento. Vamos ver o que é essencial para o funcionamento das redes. População e território definidos com amplo conhecimento de suas necessidades e preferências que determinam a oferta de serviço de saúde. certo? De cara, esse a gente tem certeza. Extensa gama de estabelecimentos de saúde que prestam serviços de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, gestão de casos, reabilitação e cuidados paliativos, integra os programas focalizados em doenças, risco, desunerou, não foi? Atenção básica, saúde, estruturada com primeiro nível de atenção e porta de entrada preferencial do sistema, constituído de equipe multidisciplinar que cobre toda a população integrando, coordenando o cuidado e atendendo as suas necessidades de saúde, certo? Olha, esse aqui, programas focalizados em doenças, a gente tem que terminar de ler, viu? Riscos e populações específicas, os serviços de saúde individuais e coletivos, essa está certa. Essa questão de, ele não está só focalizado em doenças, mas está também, ó, em riscos e populações específicas e serviços de saúde individuais e coletivos. Está certa, cuidado, porque a gente pode passar batido também quando a gente está lendo, tem que ler a questão toda. Se a gente, se tivesse parado aqui, ó, ele está integrando os diferentes programas, os programas focalizados em doença, os programas vinculados a ciclos de vida, as ações individuais e coletivas. A rede é tudo isso mesmo. Não tem também programas focalizados em doença? Tem. Então, aí vamos para quatro. Gestão independente dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico integrado, certo? O que é que está errado aqui? A Compev faz isso. Essa palavrinha aqui é dependente. A Compev faz isso. Muda uma palavrinha. A questão certa é a C. Viu? Preste atenção aí para a gente não passar batido. Oi. Esse programa de estabelecimentos, ele ainda não está pedindo aqui aquele serviço. Vai ter outra questão. Olha o que é que ela está atentando para cá. Ele está pedindo aqui, ó, a respeito são essenciais ao seu funcionamento. A gente vai ter que ter para o funcionamento os apoios logísticos, todos os serviços, tudo isso aqui. Agora, se perguntasse quais os serviços mínimos que tem que ter numa rede, aí vem para a sua questão. Mas não é essa a pergunta. Então, aqui está tudo certo. Todos esses serviços têm que fazer parte. Esse aqui é que está errado. Tá? Aí eu acho que tem uma questão seguinte a sua. Acho que nessa mesmo... você tem que agora e vai cair, você quer. Sobre as regiões de saúde, na verdade, ali a gente estava falando de rede. Rede é serviço. O que é que a rede diz? Que todos os serviços, desde a atenção básica até alta complexidade, devem ser garantidos para o cuidado integral. Independente de aonde. Aí vem uma outra questão. Região. Região é o lugar. Rede é o conjunto de serviço. Eu só tenho uma rede formada se eu garantir desde o serviço de atenção básica até alta complexidade. Porém, nem sempre uma rede vai se formar na mesma região. Por quê? Qual é o serviço desse dentro da classificação dos serviços no SUS? Qual deles não é obrigado a ter numa região? Alta complexidade. Então, nem sempre uma rede vai se completar numa região. Ela poderá ser desenhada com a referência para outra região. Rede é atenção à saúde do idoso, do idoso não, das pessoas portadoras de deficiência. Lá da região oeste, Pau do Serro, sexta região. Lá não tem, vamos dizer, a referência de uma UTI para idoso. Eu vou desenhar a rede e garantir a referência dele para uma outra região. Mas a rede só se desenha se ela estiver completa com os pontos de atenção que dêem, desde a atenção básica até a alta complexidade. Essa questão agora é o que ela estava respondendo. Agora essa questão vai falar sobre as regiões. Região é uma coisa, rede é outra. região. Sobre as regiões de saúde instituídas pelo decreto de 7.508, de 28 de junho de 2011, considera as seguintes afirmações. As regiões de saúde serão instituídas pelo Estado em articulação com os municípios, respeitadas diretrizes gerais pactuadas na comissão intergestora, tripartite, certo? Estão inseguros? Poderão ser instituídas regiões de saúde interestaduais compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos estados em articulação com os municípios, certo? Certo, senti firmeza. As instituições de regiões situadas em áreas de fronteiras com outros países deverão respeitar as normas que regem as relações constitucionais implementadas pelo Ministério da Saúde, certo? Olha a palavrinha que ela muda. pela legislação internacional. Exatamente. Então, aqui errou. Quatro, para ser instituída, aí entra, como é seu nome, ou aí, Carla, vamos ver se está certa. Como? Marta? Marcelo, olha aqui, Marcelo, a sua pergunta. Para ser instituída, a região de saúde deve conter, no mínimo, ações de serviços de atenção primária, certo? urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada em hospitalar, e vigilância epidemiológica. Ok, muito bem, tem que estar atenta, aqui é passando, vigilância em saúde. saúde. É assim que a Compeve atua, viu? Muda uma palavrinha. Ok, pessoal? Então, a questão 1 e 2 estão corretas, tá? porque a gente já viu que essa aqui está errada. Vamos lá. Os dois erros estão aí. Pode passar. 11. Os fundamentos legais do SUS. Gente, eu vou ler bem rápido, porque isso é sobre o PNAS. Claro que vocês têm que ler o texto, mas tudo que ele está falando aí é sobre o PNAS. eu vou ver aqui no final. A respeito do Programa Nacional de Avaliação de Serviço de Saúde, PNAS, é correto afirmar, é incerto. Quais são os dois programas de avaliação de qualidade que a gente tem que está no edital de vocês? PEMAC e PNAS. O que é que diferencia principalmente os dois? PEMAC avalia atenção básica. PNAS avalia média e alta complexidade. Então, vamos ver. É um programa que atua nessa área. originou-se do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares, PNAS, desenvolvido a partir de 1998, certo? Certo? Certo. PNAS se iniciou em 1988. Agora, o PNAS é que vai sendo ajustado. 1998. Avalia a totalidade dos estabelecimentos de atenção especializada em saúde, unidades básicas. Continua, minha gente. Essa está errada. Unidades básicas. As outras já vêm estar certas, mas vamos ler para revisar. As dimensões consideradas no processo de avaliação diz respeito à estrutura, processo, resultado, produção do cuidado, gerenciamento de risco e a satisfação do usuário em relação ao atendimento recebido, certo? Certo. incentiva pedagogicamente a cultura avaliativa no processo de trabalho dos gestores da saúde. Então, a questão errada é essa, simplesmente por uma palavrinha. E aí, a questão do PNAS, eu nem botei um slide do PNAS, mas o programa, é porque também o próprio slide no texto da questão já fala a Constituição de 88, que mais recentemente o decreto, o que é, minha gente? Está tendo algum problema? define a organização do SUS, o pacto, inclui o planejamento, o controle e avaliação, é porque eu tinha botado um slide sobre o PNAS, mas já que eu não coloquei, eu vou só relembrar para vocês que o PNAS, ele hoje é muito importante, avalia ambulatórios, clínicas especializadas, mas o grande diferencial do PNAS é exatamente atender a média e a alta complexidade. Ele, diferentemente do PEMAC, não tem um incentivo permanente, ele avalia para analisar a qualidade do serviço, mas ela não vincula isso ao desempenho. Questão 12, eu tenho o correio que eu dou aula depois. Leia, as seguintes afirmativas sobre vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar, que ocorrem por meio do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, NHE, Unidade Operacional Responsável pelo Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica no Ambiente Hospitalar. Primeiro, não há obrigatoriedade de notificar o primeiro nível hierárquico superior da Vigilância Epidemiológica às Doenças de Agrávido de Notificação Compulsória em âmbito hospitalar, sendo responsável da desclusiva da atenção primária. É, minha gente? De cara errado. O NHE participa da investigação de óbitos maternos declarados e de mulheres em idade fértil ocorridos no ambiente hospitalar em conjunto com a Comissão de Análise de Óbitos e em articulação com as Secretarias Municipais de Saúde e Secretaria Estadual. Certo? O NHE... Eita! Aqui já está em vermelhinho. Ai! Bom, está a questão 2 e a questão 3. O NHE deve monitorar, avaliar e divulgar o perfil de mortalidade hospitalar. O que é que está errado aqui? Apesar de sua importância à vigiência epidemiológica em âmbito hospitalar, ainda não é parte integrante do subsistema. Claro que é. Então, é isso aqui que está errado. Isso é todo doido essa questão. Faltou o slide. Aqui, só para vocês terem uma ideia, quem quiser fotografar, só para mostrar o que é que é o núcleo de vigilância hospitalar, desenvolve ações que visam a detecção, a investigação de qualquer agravo, suspeito, confirmado, de notificação compulsória, atendido em hospital, utilizando para isso as normas de vigilância epidemiológica nacionais e estaduais e municipais. tem como papel, elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativa para os pacientes internados, atendido em pronto-socorro ambulatórios para a detecção das doenças, notificação compulsória, notificar, investigar no âmbito hospitalar as DNC, utilizando as fichas de notificação padronizada pelo sistema de formação, se não. Realizar notificação imediata para as doenças que necessitam de ação de controle, investigação imediata, segundo os procedimentos já pré-estabelecidos, monitorar e avaliar a ausência de gerência de risco sanitário, está lá, os agravos relacionados ao uso de produtos de tecnologia e saúde, promover um trabalho integrado com o laboratório do hospital e com outros laboratórios de referência, bem como serviço de anatomia patológica, estabelecendo o fluxo de envio de amostras e recebimento de exames referentes à DNC. Incentivar, todos esses, até aqui, são atividades. Incentivar a realização necrópsis, estabelecer fluxo com a farmácia, promover a integração com serviço de arquivo médico, trabalhar em parceria com a comissão de controle de infecção hostalar, elaborar e divulgar periodicamente os relatórios de doença de notificação no hospital, participar de treinamento continuado com profissionais de serviço, avaliar as ações de vigilância epidemiológica no ambiente hostalar, participar das atividades de imunização dos profissionais usuários, acho que ainda tem, não. E aí, de uma forma sintética, esse, depois que a gente lê, são os componentes que vão trabalhar a informação do núcleo. 13. De acordo com o Ministério da Saúde, 2012, as mudanças da sociedade caracterizadas pelas transições epidemiológicas e democráticas requerem a necessária reformulação do modelo de atenção à saúde. Vai cair, viu? Para que haja essa reformulação, o Ministério da Saúde propõe atenção domiciliar que se constitui em uma modalidade de atenção à saúde. Veja que no edital de vocês não só tem atenção domiciliar como tem visita domiciliar. Então, essa questão está desse jeito, ela quer aí a questão correta. Apesar de não ter assim, mas é uma questão com o PEV. É substitutiva ou complementar as existentes de cara, errada, né? Substitutiva ou complementar as existentes caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestada em domicílio com garantia da continuidade de cuidados e integradas à rede de atenção à saúde. Olha aqui o cuidado que tem que ter aqui. Instituições e abrigos, casa de apoio, o atendimento é no domicílio. Está certa essa aqui? Estão inseguros. Vamos para a próxima. De caráter estritamente complementar as existentes, de caráter estritamente, já elimine essas duas. É uma dessas duas porque é uma atenção substitutiva ou complementar as existentes na rede. Só que aqui é em relação ao domicílio. Então, é a questão B. O xizinho está bem aqui embaixo. Ou aqui, se quiserem fotografar, modalidade de atenção substitutiva ou complementar. Pode tanto substituir o cuidado prestado, aí vai reforçar o que está lá naquele, no componente. As ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde traz um escopo. Quer dizer, não só substitui ou complementa as ações da rede, mas com esse olhar para o domicílio. A atenção domiciliar, ela é trabalhada como um dispositivo de produção da desinstitucionalização. Exatamente, tirar a maioria daquelas pessoas que ficam meses no hospital e aí essa atenção domiciliar foi preparada para isso. Por isso que ela também não é restrita só a um setor. Ela precisa ter um trabalho multidisciplinar para reforçar a atenção no domicílio com as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde, com o cuidado continuado e com a rede articulada. Questão 14. Entre os diversos tipos de desenho de pesquisa em epidemiologia, há um que tem como unidade de análise conjunto de indivíduos denominados agregados que geralmente corresponde a áreas geográficas. Esse tipo de desenho é identificado como estudo, estudo transversal, são estudos que você pega um período e avalia aquele período. Estudos de intervenção são aplicados, você faz a intervenção e você analisa o efeito. Estudos de coorte, estudos comparativos. Você pega um grupo e analisa comparando com o outro. Esse caso aqui é um estudo ecológico, certo? 15. O que foi? Letra A. Questão 15. Quanto aos recursos para o financiamento do sistema de saúde, a normatização, preste atenção que isso aqui é novidade. Não só está aqui no conteúdo como está em atualidades. Quanto aos recursos para o financiamento do SUS, a normatização deu-se a partir da emenda constitucional 29, a qual estabeleceu que nós não temos questões atualizadas sobre o financiamento. A gente tem que pegar a questão aqui e comentar. A resposta aqui, a gente dá para dar porque ele está baseado na emenda constitucional 29. Então, dá para pegar essa questão. Mas vocês vão ver que a gente vai ter que fazer durante outros aulões e elaborar. Eu sempre estou elaborando uma questão de atualidades porque foram mudanças ocorridas no final do ano 2017. Então, a gente não teve concurso agora posterior a essas mudanças, principalmente o financiamento que aconteceu até agora em 2018 também, os blocos. Então, vamos fazer, a questão essa dá para fazer, mas a gente vai aproveitar para fazer um comentário legal para vocês se basarem em possíveis questões que caiam sobre financiamento. Primeiro, repasse dos recursos da esfera federal para a estadual e a municipal da SEA por dois critérios. O primeiro considera o número de habitantes com 50% dos recursos e o segundo critério com os outros 50% dos recursos. Pula. Os estados devem destinar 25% de suas receitas. Os municípios devem destinar 15% de suas receitas. Os estados 12% para o financiamento. Enquanto as despesas da União serão baseadas em recursos utilizados em 2000, acrescido da variação nominal anual do PIB de acordo com a emenda constitucional exatamente assim. Não era? Ok. Então você acertaria. Mas vamos ao comentário depois. O repasse de recursos, vamos ver o que está errado aqui. De reposto da esfera federal para a estadual e a municipal da SEA por meio de convênio. Repasse fundo a fundo. Pessoal, fiquem atentos para as mudanças no financiamento. primeiro ele utilizou o que está aqui na resposta. Aliás, atualmente a emenda constitucional 29 ela utilizava exatamente como está aqui e como vocês tiveram resposta lá. A emenda constitucional 29 ela altera o artigo 98 porque vocês sabem que cola o vetor na lei 8080 quase todos os artigos de financiamento. então aquele artigo lá da 198 que dizia que terá uma lei que disporá sobre os detalhamentos do financiamento a lei foi vetada a maioria dos artigos. Então ficou toda uma luta para criar uma emenda constitucional. Para mudar para acrescentar na constituição algo. Somente em 2000 se consegue lá aquele textozinho coloca isso lá em 2000 na constituição se coloca alterar porém essa alteração essa emenda constitucional só foi regulamentada em 2012. Engasguei com a pipoca. Ai ai. Preste atenção isso aqui. Somente em 2012 o financiamento do SUS foi regulamentado por lei. Qual é a lei? Porém quando ela foi publicada veio a frustração. Ela mantinha o mesmo texto da emenda constitucional. Quase a gente morre. Então a gente não um tico de gente porque o povo era tudo dizendo que não sei quem voltou do Canadá na época. Ficava doente. Luísa. Aí o que acontece? Se faz toda uma mobilização e é publicada a emenda constitucional 86 2015. A emenda constitucional 86 do governo de Dilma trazia mantinha os 15 como já era da União e distribuía o percentual da União. Pior ainda. Vergonhoso. 13% ia ser da receita líquida em 2016. Receita líquida. A gente queria 10% da receita bruta. É a mesma coisa de pegar o contra-cheque e o bruto é um valor quando você adira o líquido fica aquele tiquinho. Se definiu que até 2020 a União ia contribuir com 15% da receita líquida escalonado. Só para resumir para vocês como é que está o momento que é isso que todo mundo fica perguntando finalmente atualmente como é. com essa negociação do Temer com a Dilma ou com a Dilma não com a Câmara porque parece é a mesma coisa mas assim fica parecendo que é tudo diferente. Então Temer o que é que fez para conseguir aprovar a emenda constitucional 55 que criava uma definia uma reforma fiscal e ele o que é que fez ele pegou esses 15% que só sairia em 2020 você vê o quanto não era significativo isso. Pegou já implantou agora 2017 e conseguiu que aprovar a reforma aprovar a emenda constitucional 95 que hoje é quem regulamenta o que foi chamado exatamente a reforma fiscal que hoje define a também a redução das despesas das despesas você não pode durante 20 anos acrescentar despesas existentes então hoje se perguntar como é hoje o financiamento 15% dos municípios 12% é do orçamento dos estados e a união aplicará anualmente em ações serviços públicos saúde ela já esse ano o governo já colocou os 15% do orçamento líquido só que a partir de agora vai atualizar como por esse índice de preço ao consumidor ampliado que em outras palavras é a inflação cada ano que passar até 2037 o orçamento vai ser acrescentado repeto o orçamento do ano anterior acrescentado alterado de acordo com o índice aumentou a inflação aumenta esse percentual entenderam é como está hoje o financiamento da saúde e a gente lembra vocês que isso a emenda constitucional 86 foi revogada porque já está implantado os 15% que isso seria em 2020 só que é do líquido e agora vai ser atualizado assim e eu espero sim detalhe como é que estão organizados agora os blocos da saúde e isso vai cair antes eram nesses blocos nesses dois blocos nesses cinco blocos três quatro cinco seis agora apenas nesses dois blocos e aí fica fácil de vocês fixarem os outros cinco blocos que eram separados do investimento vão para um bloco único custeio e o investimento vai continuar sozinho então nós vamos ter dois blocos para colocar os recursos quais são? custeio e investimento o que é que compõe o custeio? Atenção básica média e alta complexidade vigilância de saúde assistência farmacêutica gestão do SUS Tichal